Camiseta preta é uma peça muito legal para ser utilizada no dia a dia ou é uma peça sem graça que vai tornar os seus visuais meio sonsos? Quero saber o que você pensa sobre isso. Deixa aqui nos comentários porque a nossa conversa hoje vai ser sobre esse assunto. Alguns itens como camiseta branca, calça jeans, tênis casual e camiseta preta são peças que estão praticamente no armário de qualquer pessoa. Mas eu ousaria arriscar que a camiseta preta é a mais popular delas. Isso porque essa peça aqui oferece um alto grau de versatilidade, ou seja, de combinações. Então é muito fácil você utilizar a camiseta preta com todas as peças praticamente que você tem no seu armário. Acontece que a camiseta preta também acabou se tornando um símbolo para muitas pessoas de um certo, vamos dizer assim, comodismo do universo masculino. Então a camiseta preta, ela é uma grande representante, vamos dizer assim, de uma ideia mais conservadora que a moda masculina ainda representa se comparada, por exemplo, com a moda feminina ou mesmo a moda masculina aqui no Brasil se comparada com a moda masculina em outros lugares do mundo. O grande ponto que eu queria trazer para esse vídeo é isso é um problema? Porque muitas vezes essa ideia é defendida como um problema absoluto, só que na minha opinião também isso não é um problema absoluto, porque a gente precisa considerar o que a pessoa que está utilizando a camiseta preta valoriza em relação a estilo e em relação a moda na vida dela. A moda não tem apenas um papel que deve ser igualmente importante na vida de todo mundo. Tem pessoa que pensa na sua imagem pessoal apenas como uma questão prática e pontual, eu quero me vestir de uma forma super prática só para ter uma imagem, vamos dizer assim, equilibrada. Para esse tipo de pensamento, uma camiseta preta, ela é uma peça ideal para o dia a dia, porque ela vai tornar prática as suas escolhas, oferecendo muita segurança para a harmonia dos seus visuais. Aí alguém pode pensar, ah, mas você vai ficar formando visuais sem graças, que não chamem atenção, que é muito batido, que é muito comum, sabe? Você não vai se destacar. Primeiro ponto, gente, muito importante, nem todo mundo tem a intenção de se destacar através da sua imagem. Não quer, a pessoa quer justamente não ter esse destaque quando chega num lugar, porque de repente é uma pessoa mais envergonhada, uma pessoa mais introvertida, e ela não quer chegar num lugar chegando, entendeu? Ela quer chegar num lugar e não ser vista como a diferentona. E tá tudo certo, qual que é o problema disso? E óbvio que é importante salientar que essa pessoa também não quer se destacar negativamente, por isso que ela se preocupa com o estilo, porque ela quer ter um estilo que seja equilibrado, harmonioso, mas que não vai colocar ela num ponto de referência. Só isso. E olha só, rapidinho, antes da gente continuar, eu quero te pedir uma força dando um like nesse vídeo, uma coisa simples, que você não vai demorar nem cinco segundos, mas se você curte nosso trampo, saiba que sempre que você fizer isso, você tá impulsionando o nosso trabalho, tá? Ajudando demais e a gente agradece muito. Segundo ponto, que é muito importante também, tá gente? Aqui no Brasil, se você sair na rua, você vai ver que a maioria das pessoas não se preocupa com a maneira como se veste. Então só de você pensar minimamente, ainda que formando looks super básicos no seu visual, você já traz um certo destaque, que não é aquele destaque do cheguei. A pessoa vai ver que você tá com o visual equilibrado, cores sobras, uma camiseta preta com bom ajuste, que você já vai trazer uma impressão de que você cuida de si mesmo, que você cuida da sua imagem. Pra resumir esse ponto do estilo básico, que muitas pessoas gostam de ter, eu não veria isso como um problema. Então eu não classificaria, tá, um estilo básico que se baseia numa camiseta preta e numa calça jeans, por exemplo, como um visual sem graça, porque isso é pejorativo. E eu não vejo problema algum, uma pessoa gostar de ter esse estilo, tá? Ter um estilo básico que não se diferencia, tá? Que não traz muitas coisas de diferenciação. Ah, mas essa pessoa não imprime muito a personalidade dela. Imprime, a personalidade dela é básica. Apesar de que, lógico, é possível você também ter um estilo básico e trazer coisas mais diferentes do que uma camiseta preta, existe o básico do básico do básico, que seria essas pessoas que utilizam quase sempre camiseta preta, calça jeans e um tênis tranquilão ali, um tênis casual no pé. E aí também a gente pode vir com o argumento de que pra você conseguir ter mais diversidade, você não precisa tornar muito complexa a história, né? Você pode ter mais diversidade com praticidade. E é verdade, você tem num armário cápsula, com outras cores de camiseta, de repente até, sei lá, uma camiseta azul marinho, que já traz uma cor, é diferente do preto, já traz um pouco mais de criatividade, você não vai perder a praticidade. E não vai mesmo. Só que pra você tornar um pouco mais complexo o seu estilo, por mais que depois que você aprende isso, continua super básico, porque você não precisa ficar horas se vestindo, é uma coisa simples, só que você precisa investir ali um tempo de estudo pra você desenvolver seu estilo, pra você aprender essas coisas, e talvez a pessoa simplesmente não tá afim, a pessoa quer o máximo de praticidade possível, e ela está confortável em só utilizar camiseta preta e calça jeans. É o meu estilo? É o que eu agrego na minha vida? Não. Mas tem gente que é assim, eu particularmente respeito, e acho que se essa pessoa não se destaca através do seu estilo, ela pode se destacar em várias outras coisas, e isso não necessariamente é prejudicial pra vida dela. Eu acho que prejudicial mesmo, é você vestir uma peça que parece que tá muito larga, que parece que você tá desleixado, que parece que você não tá cuidando da sua imagem. Isso eu acho que é prejudicial. Isso posto, gente, a gente não pode também achar que camiseta preta é só pra quem é básico. Você pode ter totalmente um visual mais criativo e utilizar essa peça no seu dia a dia também, sem problema algum. Só que antes de falar um pouquinho sobre visuais mais criativos com camiseta preta, eu quero dizer que esse vídeo aqui tem a parceria da Laue, e a Laue é uma marca de roupas masculinas com uma proposta básica que tem entre várias peças a camiseta preta. Essa que eu tô vestindo, inclusive, é da Laue, e cara, olha aqui, o Tauan, que é o nosso editor, foca aqui em mim. A camiseta da Laue tem uma qualidade excelente. Ela é produzida em algodão egípcio com elastano. Pra quem não sabe, algodão egípcio tem uma qualidade muito mais confortável do que aquele algodão que a gente utiliza no dia a dia. E o elastano traz essa característica aqui pra camiseta, ó. Ele traz elasticidade, o que proporciona muito conforto. Você tá de camisa ou de camiseta? Se tiver de camiseta e não for algodão egípcio com elastano, faz isso daqui na sua camiseta. vê se ela vai fazer isso ou vê se vai parecer que ela é meio dura. Isso daqui, cara, traz muito conforto e você vê que ela não deforma quando eu faço isso, ó. Lógico que você não vai passar o dia inteiro fazendo isso, né? Tô só mostrando pra vocês. Mas isso daqui é pra vocês perceberem como essa camiseta é confortável. E fora isso tudo, gente, o preço que a Laue pratica é praticamente imbatível se você pensar numa peça de algodão egípcio com elastano, porque eles vendem essa camiseta por R$79,00. Muito dificilmente você vai encontrar uma camiseta com essa qualidade por esse preço, porque é muito barato, tá, gente? Pra algodão egípcio com elastano. E se você comprar um combo com três camisetas pretas, você vai pagar R$199,00, que dá, acho que, R$65,00 por camiseta. R$65,00 por camiseta de algodão egípcio com elastano. Olha, sinceramente, eu nem sei se eles vão conseguir segurar esse preço por muito tempo, eu tô sendo sincero, porque eu não vejo como com esse tipo de qualidade, já. Que a própria produção dessa peça é mais cara mesmo. Então, se você quiser, aproveita, a gente tem cupom de desconto, 15% de desconto com moda masculina 15, e ainda tem frete grátis. Aproveita que essa é a hora. Voltando, em relação à questão de uma moda mais criativa, do estilo mais criativo, você pode tranquilamente utilizar a camiseta preta como peça de composição. E aí, nas outras peças, você utiliza uma proposta mais criativa, né? Se você for no meu Instagram, você vai ver que eu tenho um estilo mais básico, apesar de não ser o básico do básico. É um estilo que não ousa tanto, só que você tem vários influencers aí com uma pegada bem mais criativa, streetwear, uma coisa realmente mais ousada. E você vai ver que dá pra agregar a camiseta preta nesse estilo. Você usa outras peças com mais cores, estampas, mais chamativas, deixando a camiseta preta como um item que vai ali agregar, né? Vai só somar, ficar como coadjuvante no seu visual. Tô deixando outros dois vídeos aqui super legais pra você assistir, então, manda bala! Valeu, gente! Até mais!